Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Santa Casa realiza atendimento para garantir saúde a recém-nascidos prematuros. A dica de saúde com a médica Ângela Azevedo. Vendas nas ruas exige rapidez e criatividade. O FPA realiza simpósio de literatura infantil juvenil e formação de leitor. Trotes prejudicam trabalhos do CIOP na capital paraense. A segunda reportagem da série Monumentos memoriza uma história da capital paraense. E na entrevista de hoje vamos falar sobre o planejamento financeiro de casais. Hoje é terça-feira, 4 de novembro, o Nazaré Notícias já está no ar. Música A edição de hoje começa falando de saúde. Infecção urinária, hipertensão e diabetes são doenças que podem levar a uma gravidez de risco. As mães devem ficar atentas e fazer o pré-natal porque esses fatores podem levar o bebê a nascer prematuro. Na Santa Casa de Misericórdia do Pará, uma equipe multidisciplinar trabalha para garantir que recém-nascidos prematuros cresçam saudáveis. Eles nasceram antes de completar 37 semanas. A prematuridade reflete no tamanho do bebê e na sua capacidade de desenvolvimento. Na Santa Casa do Pará, o hospital referência na gestação de alto risco, somente este ano foram 410 partos prematuros. A pequena Natália Vitória é um dos casos. Nasceu com 35 semanas, pesando 1 quilo e 100 gramas. Foi encaminhada direto ao método canguru, um programa de assistência oferecido ao recém-nascido e sua família. A Natália nasceu dia 12 de setembro, ela nasceu com 1,1 quilo e 100, hoje ela já está com 1,700, é uma guerreira, uma das nossas guerreiras, que passou um tempo na UTI, mas agora ela está estável, ela está em uma condição já de pré-alta, hospitalar. Depois de dois meses, a bebê ganhou peso e está apta a continuar com os cuidados em casa. Até o ninhozinho já está preparado para ir para o berço, para estar o ninhozinho dela lá. O banho é a mesma coisa também, toda enroladinha para poder tomar banho, primeira cabecinha, depois o corpinho vai tirando devagar, vai desenrolando o banho para dar banho nela. O método canguru é dividido em três etapas. Inicia ainda no pré-natal, quando é identificada a gravidez de alto risco. Aqui na Santa Casa, nós trabalhamos com o método desde o momento em que a mãe inicia o pré-natal de alto risco, que é a primeira etapa, até o nascimento do bebê, para onde ele vai para a UTI e para a unidade de cuidados intermediários, que é o berçário. A segunda etapa, o bebê precisa estar estável, com peso mínimo de 1,250, para vir para cá, onde ele tem esse contato mais direto com a mãe, sendo que desde a UTI, esse primeiro toque que a mãe faz no bebê já é o método canguru. Aqui ele fica nesse contato pele a pele, que ajuda no desenvolvimento neuropsicomotor do bebê. Quando ele atinge 1,700, se estiver mamando plenamente, ele recebe alta, mas permanece o acompanhamento na terceira etapa do canguru, que já é o acompanhamento ambulatorial. Quando o bebê atinge 2,5 kg, ele passa ao acompanhamento ambulatorial. Aqui na Santa Casa, ele vem para as consultas de rotina dentro do ambulatório do prematuro. A partir de todo este acompanhamento clínico, com exames e consultas, ele permanece até os 4 anos de idade. Na fila para a consulta, Sara Micaela dorme tranquila. A bebê nasceu com pouco mais de 1 kg. Com 3 meses, já pesa 4 kg. Me orientaram no que era para eu fazer e eu fiz tudo certinho, para ela ganhar peso, para o banho dela. Ela tomava um banho por dia, agora ela toma dois por semana, aliás. O que eles mandaram eu fazer, eu faço direitinho, que é para ela evoluir mais rápido, para a saúde, até mesmo para a saúde dela, para o bem-estar dela. E ainda falando de saúde, no próximo dia 8 de novembro, começa em todo o estado a campanha de vacinação contra a poliomielite e o sarampo. A expectativa é que pouco mais de 600 mil crianças de 6 meses a 5 anos sejam vacinadas. A campanha de vacinação contra o sarampo e a poliomielite começam a partir do dia 8 de novembro, em todo o território nacional. A meta é que sejam imunizadas cerca de 11 milhões de crianças. A campanha será disponibilizada em 100 mil postos por todo o país e mais de 350 mil profissionais participarão da campanha. O Brasil está livre da poliomielite desde o ano de 1990, por isso a importância desta vacina. Crianças de 6 meses a 5 anos incompletos serão o público-alvo da campanha, que segue até o dia 28 de novembro. E continuamos a falar sobre saúde. A Vigilância Sanitária do município de Castanhal, no nordeste do Pará, está investigando o que causou os sintomas de intoxicação alimentar em mais de 200 pessoas que comeram em uma barraca de lanche da cidade. O fato ocorreu no último domingo e o número de pessoas afetadas ainda pode aumentar. A lanchonete foi interditada e as amostras de alimentos foram coletadas e passarão por análise no laboratório central aqui em Belém. O laudo deve ficar pronto em 30 dias. Minha dica de saúde de hoje é faça a higiene em casa regular, faça no seu filho também a higiene regular, escovando, higienizando os dentes pelo menos três vezes por dia, utilizando também o fio dental porque só a escova não alcança todos os pontos do dente que precisam ser higienizados. E assim evitar doenças como a cárie, perdas dentárias e problemas oclusais futuros. E agora nós vamos falar de educação. As provas do Enem acontecem neste final de semana em todo o país. No estado do Pará, a quantidade de estudantes inscritos no exame aumentou mais de 30%. A procura dos estudantes paraenses pelo Exame Nacional do Ensino Médio aumentou cerca de 31,46% em 2014. Em todo o estado, 433.868 inscritos farão a prova no próximo final de semana. Segundo a Secretaria de Educação do Pará, o estado teve o quinto maior crescimento do país. De acordo com o órgão, o crescimento se deve pela quantidade de instituições que adotaram o exame como processo seletivo este ano. A maior parte dos inscritos no estado farão a prova nos municípios da região metropolitana, abrangendo Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Bárbara. E ainda falando de educação, a Universidade Federal do Pará liberou seu edital do processo seletivo 2015. As inscrições começaram hoje e vão até o dia 20 de novembro. Para o processo seletivo de 2015 serão ofertadas 6.698 vagas entre os 164 cursos de graduação da UFPA, na capital e no interior. Desde o ano passado, a UFPA adotou o Exame Nacional do Ensino Médio como forma única de seleção de candidatos. Além disso, a instituição oferece 20% das vagas por meio do sistema de seleção unificada, o SISU, em edital próprio. Deste modo, os estudantes poderão disputar uma chance de estudar na UFPA por meio dos dois processos seletivos. As provas do Enem acontecem no próximo final de semana, nos dias 8 e 9 de novembro. E os estudantes interessados em concorrer às vagas da UFPA devem fazer a inscrição no site do Centro de Processos Seletivos da instituição, www.ceps.ufpa.br. E o Ministério da Educação autorizou a criação de mais de 2.200 vagas em cursos de graduação em universidades federais do país. As vagas serão disponibilizadas em cursos de campos de cidades de interior dos estados. São 310 vagas na região norte, 880 no nordeste, 40 no centro-oeste, 920 no sudeste e 90 no sul. Na região norte, serão ofertadas vagas em diversos cursos na Universidade Federal Rural da Amazônia, na Universidade Federal do Pará e na Universidade Federal de Rondônia. Os estudantes que possuem cadastro no Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, devem renovar seus contratos até o final do mês de novembro. O prazo para a renovação foi prorrogado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação até o dia 30 de novembro. Este recadastramento é referente aos contratos do segundo semestre de 2013 e dos primeiros e segundos semestres de 2014. Os alunos que não conseguirem fazer a sua confirmação de dados durante o prazo por motivos técnicos serão avaliados pela coordenação do FNDE. O FIES é um programa destinado à concessão de financiamento a estudantes regularmente matriculados em cursos superiores privados. oferece cobertura de 50% a 100% do valor da mensalidade da faculdade. O recadastramento dos estudantes devem ser feitos pelo portal www.sisfiesportal.mec.gov.br Na entrevista de hoje vamos falar sobre o planejamento que os recém-casados devem fazer para a sua vida familiar, como se organizar e concretizar metas. É o que Larissa Cristina conversa com o planejador financeiro Pedro Loureiro. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Com um bom planejamento, os casais podem se planejar para ter uma boa vida financeira. Pedro, é importante que os recém-casados comecem desde o início a já ter esses conhecimentos, a noção básica da economia entre eles. É, na verdade, desde o início seria antes de casar. O ideal é esse mesmo. Por quê? Porque você já combina. Quando você está planejando casar, você já está sonhando quantos filhos vai ter, onde vai morar, uma série de planos. Por que não inclui as finanças ali no meio? Isso não é, quando eu digo incluir as finanças, não é porque o dinheiro é tão importante assim. Não. É porque a qualidade de vida é importante. E uma boa gestão financeira permite uma boa qualidade de vida, muitas vezes. Então, o ideal é combinar antes. Quem não combinou, mas já está casado, vai a partir de agora. Então, o ideal é você definir o que agrada aos dois. Não tem modelo certo. Não tem aquele modelo que serve para todo mundo. Que é esse que é o correto e os outros estão errados. Tem casal que tudo que entra é dos dois. Tem casal que cada um dá um percentual. Outros casais decidem ver em todas as contas e dividem ao meio. Qualquer regra combinada e que agrade aos dois é uma boa regra. O importante é planejar. Seja qual for, é planejar mesmo. Curto, médio e longo prazo. Pedro, eu lembro que quem está assistindo a gente pode participar da nossa entrevista através do 40069211. O Pedro está aqui com a gente para responder qualquer dúvida. Tem uma dúvida aqui. Pergunta se é aconselhável fazer uma conta conjunta para os casais. Olha, é uma das alternativas. Eu não vejo problema nenhum. Você só tem que ter um pouquinho mais de controle. Porque se você tem uma conta conjunta, os dois têm um cartão de débito, por exemplo. E se o dinheiro não for tanto assim, porque às vezes a maioria das pessoas vive com os recursos ali, limitados. Aí você pode ter problema de entrar no cheque especial sem nem saber. Porque um usou o cartão no lugar, o outro usou o cartão no outro. É só controle. Basicamente isso. Fora isso, não tem problema nenhum. Até porque, sendo uma conta, você tem uma tarifa mensal. Você não vai ter... Tarifa de manutenção de conta bancária é cara, não é barato. Então, se você tiver um vínculo apenas, muito melhor. Porque você gasta menos, concentra os recursos num lugar só. E até em momentos aí, uma coisa que a gente não gosta de pensar, mas é importante. Por exemplo, num momento de, vamos dizer assim, de um sufoco, de uma doença. Casal, cada um tem uma conta. Se o marido está impossibilitado de mexer a conta, está hospitalizado, está em condições que ele não pode mexer naquela conta, a esposa não vai mexer. Se não for uma conta conjunta. Então, tem pequenos detalhes que acabam facilitando. Eu acho recomendável. Mas sempre com muito controle, porque senão você corre o risco de aquilo que seria uma economia virar uma despesa por falta de controle. E dentro do orçamento familiar, Pedro, existem gastos, contas que elas devem ser tidas como prioritárias? O dia a dia, né? Água, luz, telefone, IPTU, educação dos filhos, educação do próprio casal. Aquela, essas coisas você não tem como discutir. Plano de saúde, se possível um plano odontológico. O seguro de vida faz parte. O seguro de vida não é uma obrigação para todo mundo, mas para muitas pessoas ele é imprescindível. Por exemplo, casal, estamos falando de recém-casados. Muitas vezes um já está formado e trabalha e o outro, muitas vezes a mulher, porque geralmente é mais nova, isso não é uma regra, mas pode acontecer. Então, um trabalha e o outro apenas estuda. Ou trabalha, mas tem uma remuneração menor. Então, aquele que tem a fonte de renda maior deveria ter um seguro de vida. Para quê? No caso da ausência dele ou dela, aquele que fica e os filhos, porque a gente está falando de recém-casado, mas às vezes um, dois, três anos de casamento já tem um filho, um casal. E aí você precisa de segurança. O seguro não é para enriquecer ninguém, mas é para dar proteção financeira. Ele não tira tristeza, ele não resolve o lado emocional, mas ele permite que aquela família continue andando. Então, essas despesas são, assim, você não tem como discutir. São as prioritárias. E sempre uma pequena reserva para emergências e, assim que o casal já conseguir poupar para o futuro, os recém-casados dificilmente conseguem, mas assim que já der para sobrar um dinheirinho para o futuro, para uma casa própria, alguma coisa assim, já deve ser incluído. É justamente esse o ponto. Esses recém-casados, muitas, às vezes, ainda moram com os pais, moram em uma casa alugada. É recomendável que o início dessa relação eles já façam gastos grandes, como a compra da casa própria, de um carro zero quilômetro? Não. Assim, a gente está começando a vida, tem que começar mesmo. E o começo, como a gente diz popularmente, é do começo. Então, veja bem, um casal ainda não sabe quantos filhos vai ter, recém-casados, geralmente são novos, ainda podem mudar de cidade, ainda não tem muita coisa ainda indefinida. Então, você investe na compra de uma casa, se tiver dinheiro para comprar à vista, alguma poupança, a família deu, ótimo, é investimento. Mas se você vai financiar, imagine você assumir um compromisso de 15, 20, às vezes 30 anos de financiamento no início da vida. Você ainda não sabe se vai ter um, dois ou três filhos, ou mais, você não sabe se vai permanecer naquela cidade, nem qual vai ser o seu padrão de vida. Então, de fato, para os casais, se eles puderem, aquele dinheiro que eles pagariam na prestação de uma casa, que eles puderem poupar e viver com a família, ou alugar um lugar pequeno que o dinheiro possa pagar o aluguel e ainda guardar um pouco, é melhor. Se não, você assume um compromisso para tanto tempo para frente, quando um jovem casal ainda tem outras prioridades. Terminar sua qualificação profissional, preparar os filhos, aí tem aquelas despesas que a gente sabe, casal com um, dois anos tem um filho, às vezes um ano e meio, dois, depois tem outro. Vê uma série de despesas, toma casa. Apesar de ser o melhor investimento que uma família pode fazer depois da educação, eu acho que pode esperar um pouquinho. Agradeço, Pedro, pela sua presença e pelos seus esclarecimentos aqui dentro do Nazaré Notícias. E a gente lembra que o Pedro está com a gente aqui todas as terças-feiras, falando de assuntos financeiros. Se você quiser tirar suas dúvidas ou enviar temas para as nossas entrevistas, basta ligar para a gente através do 4006-9211. Marcos, é com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Pedro. A Secretaria de Meio Ambiente do Pará realizará uma consulta pública para a criação da Unidade de Conservação do Monumento Natural. A ação pretende conservar as dunas e restingas da área de preservação ambiental agudual Manhandeua, no município de Maracanã, no nordeste paraense. Já houve uma campanha de sensibilização entre os moradores do local e a consulta pública acontecerá no próximo dia 18 de novembro, na Associação de Pescadores da Vila de Algodual. É comum encontrarmos nos sinais de trânsito a comercialização de diversos produtos. São muitas as pessoas que ganham a vida com esse comércio. Rapidez e criatividade são importantes para as vendas. Carregadores de telefone em um único conector. Antenas para televisão, capas para volantes, frutas, doces, chapéus. Uma diversidade de produtos que podem ser comprados assim, no sinal. O trabalho requer agilidade. O sinal fecha e eles começam a abordagem. Nem sempre tem sucesso, mas eles não desistem. Seu Carlos é vendedor há mais de 20 anos. Hoje, vende carregadores e capas para o volante do carro. Mas nem sempre foi assim. Os produtos comercializados variam com a época e a necessidade. É o que dá para o tipo de trabalhar, né? Trabalhar assim como eu estou falando, parte de frutos, essas coisas, né? Como variedades, tipo material aqui, sai bastante agora pelo inverno, né? Sombrinhas, chega o inverno, é bom trabalhar também. Assim como o Carlos, são muitas as pessoas que trabalham dessa forma. O trabalho é bastante dinâmico e os produtos são os mais variados possíveis. Isaqueu trabalha como vendedor ambulante há 15 anos. E a variedade é inúmera, né? São muitos produtos. Quais são os produtos que você está vendendo aqui, Isaqueu? De raquete, antena, tenho acessório de carro. Tapa de volante, limpador, controle de TV, garrafão de água mineral, né? Variedade. A gente mistura um pouco de cada. Para conseguir vender, vale usar toda a criatividade. E sabe que até a timidez às vezes ajuda? Dona Maria vende doces há 15 anos. Tem vergonha de falar em público. Mas isso não tira o carisma da venda. Oi, senhora, tudo bem? Gostaria de comprar rosquinha, biscoitinho. Gostoso, é uma delícia, entendeu? Eles ganham a vida assim. Cada não que recebem não tira a vontade de uma nova tentativa. São pessoas simples, criativas, alegres, que batalham para ter uma renda faça-sol ou quem sabe até aquela tradicional chuva da tarde. A polícia rodoviária prendeu cerca de 23 metros cúbicos de madeira serrada de várias espécies em Santa Maria do Pará, no nordeste paraense. O material estava sendo transportado ilegalmente em um caminhão que seguia para o estado da Bahia. O flagrante de crime ambiental aconteceu no quilômetro 352 da BR-010. E, de acordo com a PRF, a quantidade de madeira transportada era superior ao que havia sido declarada para os órgãos ambientais. E em Santarém, no oeste do Pará, também foi apreendida mais de 3 metros cúbicos de madeira serrada branca, que estavam sendo transportadas em um caminhão sem documento ambiental obrigatório. A madeira era procedente de Mojuí dos Campos, na região metropolitana de Santarém, e estava sendo transportada para uma estância no bairro Maracanã. O caminhão e a carga ficaram retidos no pátio da Secretaria Municipal de Infraestrutura. A comunidade da Ilha do Cumbu recebe, até o dia 9 deste mês, a primeira etapa do projeto Ribeirinho Cidadão. A ação faz parte do atendimento judiciário na região das Ilhas de Belém. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, o projeto realizará atendimentos jurídicos diversos, como registro de nascimento, reconhecimento de paternidade, curatela, pensão alimentícia, a retificação do registro civil e outros. O atendimento será feito em três bases. Vamos acompanhar no quadro. Na Escola Milton Nobre, no Furo São Benedito, de hoje até o dia 5, envolvendo as comunidades do Cumbu, Maracujá, Furo de São Benedito, Perequitaquara e Ilha dos Patos. Na Ilha Grande, de 6 a 7 de novembro. Na unidade pedagógica São José, para as comunidades de Ilha Grande, Sintra, Ilha Negra, Porto Carvone e Ilha do Murucutu. E na unidade pedagógica Nossa Senhora dos Navegantes, de 8 a 9 de novembro, envolvendo as comunidades de Nossa Senhora dos Navegantes, Igarapé do Aurá, Várzea e Ceasa. No total, o projeto Ribeirinho Cidadão espera realizar cerca de 200 audiências nestes dias. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição, o FPA realiza simpósio de literatura infanto-juvenil e formação de leitor. Trotes prejudicam trabalhos na central de atendimento do CIOP, na capital paraense. E a segunda reportagem da série Monumentos memorizam a história da capital paraense. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando de literatura. Acontece na Universidade Federal do Pará o segundo simpósio de literatura infanto-juvenil e formação de leitor na Amazônia. O evento contou com apresentações culturais e mesas redondas para fortalecer e melhorar o debate sobre a literatura infanto-juvenil produzida na região, em especial no Pará, bem como refletir o processo de formação de leitores. O objetivo desse simpósio é, na verdade, a gente mostrar, apresentar à sociedade o resultado de uma pesquisa que vem sendo desenvolvida durante dois anos em torno da literatura local, literatura regional e da formação de leitor, do processo de formação de leitor. Quer dizer, de que forma essa literatura está alcançando o âmbito educacional nas escolas públicas do Pará. Essa é a segunda edição do simpósio. As pesquisas apresentadas aqui apontam dados alarmantes. Alguns dados do PISA, que são dados internacionais, demonstram que a leitura no norte vem caindo e no Pará mais ainda. Quer dizer, no Brasil todo vem caindo a leitura, mas aqui no norte e aqui no estado esses índices estão bem menores. Para mudar a realidade da Amazônia com relação ao número de leitores, é necessário primeiro melhorar a formação dos mediadores. As pessoas responsáveis pelo primeiro estímulo literário das crianças. Nós precisamos formar leitores. É essa a nossa grande necessidade que nós temos hoje em dia. E para isso nós precisamos formar mediadores de leitores. Nossos professores, não só de língua portuguesa e literatura, eles têm que ser leitores. Eles precisam, necessitam, antes de tudo, ter essa experiência de leitura para poder passar. E para isso você precisa formar bem o professor que vai dar aula no ensino básico, no ensino fundamental, no ensino médio. E esse professor, ele tem não só que ser um leitor, ele tem que gostar, ele tem que ser um leitor de fato e de direito. Outra questão levantada no simpósio é com relação à utilização de materiais literários regionais. Dados apontam que menos de 2% das obras utilizadas nas escolas são de produção local. Você pode pegar em qualquer coleção de livro didático, de ensino médio, de ensino fundamental, e você vai constatar lá que a maioria, mais de 99% das obras, dos textos literários que estão nos livros didáticos, não são de autores nacionais. Então o aluno não se identifica, ele não se enxerga, ele não vê ali a sua realidade. Então nós perdemos um grande mote para poder chamar esse aluno para o âmbito da leitura, que é a sua identidade cultural. Quer dizer, o nosso material, o material que é trabalhado nas escolas públicas, é carente de uma identidade cultural que o aluno possa se ver, se enxergar ali. E é um grande motivador para que atraia o aluno para o âmbito da leitura. O simpósio conta com momentos culturais que mostram a importância da arte no estímulo à criança, a literatura incentivada através da contação de histórias. Contam que no coração da mata existe um rio muito largo e profundo. Tão fundo, tão fundo, que esse rio vai dar lá em outras terras. Você encontra lá na escola somente exercícios, interpretação de texto, gramática. Você não vê, por exemplo, contação de história, aproveitamento dos textos dramáticos, quer dizer, a leitura dramatizada. Você não vê ali o simples ambientar o aluno numa biblioteca para que ele possa ler à vontade, livremente, sem um dever, sem um exercício depois para fazer. Então eu acho que está faltando exatamente uma mudança de concepção de leitura, uma mudança de concepção de leitor. O Museu Emílio Guilde, em Belém, cedia um encontro internacional de arqueologia. O principal tema de estudo são as ciências arqueológicas, aliás, as cerâmicas arqueológicas da Amazônia. A programação é voltada ao público e quer beneficiar alunos de graduação, pós-graduação e pesquisadores. As apresentações acontecem até sexta-feira no auditório do Parque Zobotânico do Museu. O Museu Emílio Guilde é pioneiro no estudo da arqueologia amazônica e detém um amplo patrimônio em objetos de cerâmica, fragmentos e artefatos de rocha fabricados pelo homem. Mais informações pelo telefone 3217-6046. Diariamente, o Centro Integrado de Operações de Belém, o CIOP, recebe cerca de 16 mil ligações de emergência. Dessas, mais de 4 mil são trotes. Fazer trote é uma ação criminosa que traz prejuízos econômicos e sociais. O visor do computador que monitora o atendimento mostra que as ligações não param. São cerca de 4 mil chamadas recebidas por turno. E cada ligação requer atenção, paciência e detalhes que devem ser observados por esses profissionais. A central de atendimento do CIOP é toda planejada para atender com eficiência os cidadãos que precisam de ajuda. Nós temos aqui no CIOP, que ele é dividido em três partes, como vocês estão vendo aqui. A primeira parte deles é o nosso call center, que é a chamada, o recebimento de chamadas que vem. O cidadão está na rua quando tem algum tipo de crime. É só a formação de um marginal, ele liga para cá e pede imediato o apoio do sistema de segurança. Essa segunda parte aqui é o nosso despacho, onde a chamada que é gerada aqui, ela é encaminhada para o despacho para ser despachada a viatura que está na rua para atender a ocorrência e ao final o nosso monitoramento de imagens. Mas não basta apenas o aparato tecnológico ou profissionais qualificados para o atendimento efetivo das pessoas. O número 190 recebe trotes, o que dificulta o trabalho. Quando alguém passa um trote para cá, ele aciona todo esse sistema, do despachante, o call center, ele ocupa um canal. Naquele momento que ele está passando o trote, alguém pode estar precisando ser atendido e não vai conseguir, porque nós temos um limite de 20 atendentes. Então se tiver uma vigésima primeira chamada, ela vai ficar em espera. Em média, o CIOP recebe por dia cerca de 4 mil ligações de emergência, que são na verdade trotes. E o mais agravante, a maioria deles é feita por estudantes. Nós temos hoje uma grande parceria com a CEDUC, já com a campanha voltada à prevenção de trotes, onde nós esperamos sensibilizar o aluno da rede pública e também da rede privada no futuro, para que ele saiba, primeiro, que ele não deve passar trote e também que ele convença aqueles amigos e quem está às proximidades para que se evite esse tipo de prática. Se você anotar nossos números, no mês de julho você tem redução. Por quê? Porque as escolas não estão funcionando. Quando a ligação é feita de telefone fixo, é possível monitorá-la. O CIOP já chegou a contabilizar 900 trotes feitos por uma única pessoa em um mês. Essa pessoa foi notificada e as chamadas diminuíram. A nossa maior dificuldade no celular é justamente a questão do cadastro. Nós tínhamos uma dificuldade porque havia um entendimento de que caracterizava quebra de sigilo o fornecimento desses dados. Nós já temos uma jurisprudência do Supremo Tribunal que diz que esses dados, identificados de propriedade e endereço, não caracterizam quebra de sigilo. Hoje o delegado de polícia pode, de imediato, solicitar as operadoras e elas são obrigadas a fornecer. Esse trabalho já está sendo feito. Em São Paulo, por exemplo, o cidadão foi condenado a pagar 35 mil reais. Aqui no Pará, nós já encaminhamos uma proposta a Segup, para que seja um projeto de lei, estabelecendo multa para quem passa trote. Porque eu acredito que uma das maneiras que nós teremos realmente para evitar isso é penalizar as pessoas pecuniariamente. Aqui trabalham diversos órgãos em parceria, como as Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, Instituto Evandro Chagas, entre outros, para atender as demandas específicas. As ligações falsas prejudicam o atendimento e podem fazer vítimas. É necessário que se tenha a exata consciência que o primeiro prejuízo, quando você está passando trote, você pode ser vítima de um, ou seu parente, ou seu amigo, ser vítima de um assaltante, naquele momento que ele aciona o centro, ele não vai conseguir. E, segundo, nós temos gastos nisso, porque o sistema é pago, o atendente é pago, o despachante é pago, a viatura consome combustível. Se nós quantificássemos aí que cada trote custasse um litro de gasolina para o sistema, nós teremos um prejuízo aí em mais de 4 milhões de reais por ano. Dinheiro que poderia ser usado com outras coisas, porque são dinheiros nossos, é do próprio Estado que está indo. A Universidade do Estado do Pará terá um novo curso de graduação, Relações Internacionais em Comércio Exterior. Serão ofertadas 40 vagas e a previsão é que o início das aulas sejam em 2016. Será o primeiro curso a ser implantado em uma universidade pública do norte do Brasil. A graduação será presencial e ofertada inicialmente em Belém, vinculada ao Centro de Ciências Sociais e Educação da UEPA. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Santa Maria do Pará, a quarta-feira será de muitas nuvens. A temperatura mínima será de 25 graus e a máxima de 35. Em Rio Branco, no Acre, o dia será parcialmente nublado com possibilidades de chuva forte e trovoadas. A temperatura mínima será de 22 e a máxima de 32 graus. E em São Luís, no Maranhão, o dia será com o sol e muitas nuvens. A temperatura mínima será de 25 e a máxima de 33 graus. Começa hoje e vai até a quinta-feira aqui em Belém, a oficina Capoeirando. E acontecerá no Campus Profissional da Universidade Federal do Pará. O curso quer dar oportunidade aos participantes de iniciar técnicas de capoeira aplicada à dança contemporânea. O curso é destinado à comunidade acadêmica, professores da rede pública de ensino e pessoas interessadas com idade a partir de 18 anos. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail lacor.ufpa.br Ontem vimos a primeira parte da reportagem sobre os monumentos que revelam e memorizam os marcos históricos da cidade de Belém. Esses monumentos estão espalhados por toda a capital paraense. Na reportagem de hoje, vamos continuar conhecendo os feitos históricos e as personagens que construíram a vida da cidade. Oriundas da Europa do século XVIII, XIX ou XX, os monumentos compõem a cena urbana de Belém. O Pedro Teixeira faz parte de um projeto de ocupação da Amazônia. Quando Francisco Caldeira Castelo Branco vem para cá e funda, onde nós estamos, que é o forte do presépio, o Pedro Teixeira tem uma importância diferenciada, que é a partir daqui que ele conquista o resto da Amazônia. Belém é um vetor de crescimento no sentido das águas para o norte do Brasil, que naquele período específico precisava ser ocupado em virtude das invasões estrangeiras, principalmente espanholas, francesas e inglesas. Para mim, um dos marcos mais bonitos, um dos monumentos mais importantes, que é o monumento ao General Gurgião, que está muito próximo da gente na Praça Pedro II, Dom Pedro II, e o paraense de Belém, o paraense do interior que vier a essa praça vai perceber a beleza na construção da imagem da Guerra do Paraguai. Os leões significando a força, a vitória, além da força, a marte, que é a guerra, todo o ornamento da própria batalha que o General Gurgião trava e acaba falecendo, a imagem do General Gurgião lá em cima com o pé na frente e com uma espada na mão, nos remonta a uma tradição que não é mais possível ver hoje, que é a nação de nacionalidade ligada ao monumento, mais do que, na minha percepção, mais do que o Frei Caetano Brandão, mais do que outros, essa guarda uma memória de Belém do século XIX, de uma guerra que dá identidade para o Brasil. Na verdade, a história do Frei Caetano Brandão remonta ao século XVIII, então não é necessariamente o período dessa estátua. Ele é o quarto bispo do Pará, nomeado pela Dona Maria I, e vem para cá e tem uma ação muito importante em relação à ocupação da Casa da Piedade, que era para ajudar a população pobre para cá, e marca a história do Pará muito profundamente. Então, depois da morte do Frei Caetano Brandão, se ficou o seu mito, a sua história. E quando chegou o século XIX, no final do século XIX, no período do intendente Antônio Lemos, decide-se, então, fazer uma estátua, que é essa, num projeto de 1899, e que tem um dado bastante curioso, que ela é feita pelo Di Angelis, que é o indivíduo que vai criar toda a panária, todos os panos do Teatro da Paz. Bastante interessante. Quando cria-se o projeto do Di Angelis, manda para a execução na Europa, para a Itália, e o Di Angelis morre. E aí fica para o seu sócio e amigo de Caprese, que ele vai executar o projeto final, com as linhas do Di Angelis, e manda, finalmente, para fazer a estátua do formato que nós temos agora. As fontes têm uma história em particular em relação às histórias brasileiras, a história do Brasil e a história de Belém. Normalmente, a fonte de captação de água nas outras cidades, como no Rio de Janeiro, como São Paulo, como Salvador, elas são fontes que nascem da cidade, e vão alimentar uma pequena praça, onde as pessoas vão buscar água. Belém não precisa disso, porque Belém tem um rio. Então, as nossas fontes não eram necessariamente para buscar água, mas para embelezamento das cidades. E aí, no período da Belle Époque, no período do Antônio Lemos, o que acontece? Ele decide fazer, ao lado posterior da praça de Paulo João Coelho, que é a praça da República, ele decide fazer o Chafariz das Sereias, que é um encantamento, se você for buscar na internet, buscar em livros, a quantidade de pessoas que tiravam fotos ali na frente é muito grande. E ela remonta uma tradição também do período republicano, que é fazer essas estátuas em bronze. Só que de lá é muito bonito. Toda a dinâmica do corpo das sereias, de onde sai a água, de onde entrava, é muito bonito. Os monumentos que marcam a cidade, do período do Antônio Lemos, são os monumentos do projeto da Praça da República em diante. Aqueles projetos são projetos da Belle Époque. Esses vão até aqui. Preservar isso é preservar não só a geografia, mas a história da cidade. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento, no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.